Olá, segue nossa carga de RF também compacta, tá? Nós vamos lançar ela também com uma versão de 100W e 150W, com saída atenuada, vai ser um conector similar a esse daqui, tá bom? Em cima dessa carcaça aqui, ó, vai ficar compacta, né? Ideal para transporte aí na mala, né? Porque é menor e vai suportar 100W ou 150W, vai esquentar um pouco aí, mas vai suportar tranquilamente, tá bom, gente? Ótima troca de calor aqui também nesse bloco de alumínio aqui, produto de alta qualidade, né? Feito para dourar aí, ó, conector N, ouro industrial, né? Esse dourado aqui, ó, ouro industrial. E vai ter um BNC aqui na saída também. E vamos deixar também as configurações, as atenuações da carga lá no final do vídeo, lá, ó, então a foto com a curva de resposta da carga, tá bom? É um produto aqui de alta qualidade, né, ó. Proco de alumínio alotizado preto, aqui é aço, um banho de níquel, tá? É isso aí, muito ideal, né? Compacto, leve, ideal para transporte aí para uso, no seu instrumento aí, monitor de serviço, você precisa ter uma saída conhecida de potência, né? Então, se você injetar aqui, vai sair até 3 GHz, vai sair aqui atenuado em 30 dB, na versão de 100W, 150W. Logo, logo, a gente vai deixar o vídeo aqui, com a foto da carga aqui, ou seja, a foto da carga com o atenuador. Muito obrigado aí, um abraço aí, e gostou aí, ó, deixe seu like aí, e inscreva-se no nosso canal. Tem sempre produtos de alta qualidade com a linha de RF, e ótimo acabamento. E tem outras versões de cargas também, menores, mais compactas, para uso em campo, etc. Um abraço a todos aí, muito obrigado. Valeu, vai. Tchau, tchau.